A primeira categoria é por ignorância, como no caso dos samaritãs. O verso 22, no capítulo 4 de João, diz que os samaritãs adoravam o que não conhecia. E eu digo, vocês agora que me conhecem, é a primeira categoria da adoração. A segunda categoria da adoração está no próprio tempo, é a superficial, a exterior, como o do judeu que se baseava em ritualismo e sacrifício. No versículo 22, que é um monte, só na hora de jantarém, rio mais, com o poder de sacrifício que leva algum animal para dar um sacrifício, alguém na adoração. E o terceiro nível que é a adoração é o nível de adoração verdadeira. Como Jesus disse, os verdadeiros adoradores, a hora dele já chegou, já é o tempo e hoje aqui, vocês estão morando, quatro anos, na presença de Jesus, muitos de curto, às vezes cansados, às vezes fatigados com o trabalho, às vezes desenvolvendo para o curto, mas mesmo com o visto do Espírito Santo, que todos até aqui muitos cursos, que sabe o primeiro ou seja a sua convenção, ou o segundo ou terceiro, ou neste quarto ano, você se cometeu, mas os dias, os primeiros gringos desta igreja, o vinho que morra, a madorada de Jesus, derramar a sua alma, irmãos, desde o próprio orgulho de pessoas que a mãe, a assim conhecer, irmãos, é a adoração da ignorância, e simplesmente chegamos aqui e oferecendo por rituales, ou por sacrifício, anos, a adoração em denocente supremo, mas Deus está procurando de você, de mim, que a glória é a igreja, subindo e nem a verdade, é a adoração de você, é a adoração simples, é a adoração em você, se sinta nesta noite, a vontade nos braços do Pai.